Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Erika Classe, a turma de ensino da língua inglesa. A número 1, ensino como língua secundária. Se você fala português, então está no canal certo, na turma certa, pois nós usamos as metodologias certas para você aprender inglês de uma forma mais rápida. Nós estamos numa sessão de aprendizagem de 100 verbos, de aprender 100 verbos, e nós já estamos na terceira semana. Vamos diretamente ao nosso assunto, este é um vídeo, desculpe-me, podes repetir, podes recuar quantas vezes quiseres, por isso nós vamos diretamente ao assunto, sem rodeios nenhum. Vamos aqui abrir o arquivo 100 verbos mais usados em inglês da Erika Classe, e dar continuidade à nossa aula, estamos na terceira semana. 100 verbos mais usados em inglês. Dizer que você pode fazer ali a tua programação de como vais aprender-se 100 verbos. Consegue ver, não é? Temos aqui a tradução em português, e temos aqui também, desculpe-me, temos aqui o presente e o pretérito do verbo. Vamos então começar, estamos na terceira semana, vamos começar aqui com o hop. hop, vamos ler o presente do verbo apenas. Hop, deixa aqui deixar o português para ver-lhes, ok? É necessário que vejas a tradução. Hop, jump, keep, kiss, know, learn, live, send, let, like, listen, live, look, loose, Love, love, you make. Já pronunciamos então o presente, falta mais? Sim, falta aqui. É até 60, são 20 verbos. Mary, vamos aqui deixar que vejas a tradução. Mary. Concentre-se apenas na terceira semana. Não fique precipitado, tá? Meet, miss, e o need. Este é um vídeo, podes recuar, para copiar. Vamos então no pretérito do verbo. Hopped, jumped. Já disse da última vez que o edé não precisa ser pronunciado hopdi. Ou hopdi, não, né? Hop, ele fica lá escondido. Jumped, kept, kissed, knew, learned, all learned, left, sent, let, liked, listened, lived, looked, lost. Last, vamos aqui ampliar, loved, made. Vamos aqui na outra página, aí é até 60. Married, met, missed, needed. Assim foi a terceira semana, não precisamos dar muitos detalhes, não precisamos. Este é um vídeo, podes recuar, nós não queremos que seja muito longo, queremos que seja acessível a todos, tá? Se quiseres aulas presenciais ou online, da Erika Klaas, contato-nos pelo WhatsApp 938 55 39 01. E quem falou para vocês é o Dr. Erika Simples, não precisa de muitos detalhes. Goodbye, God bless you. E aí E aí E aí